Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Murder e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou jogar, como que eu jogo né? Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e bora lá, esperar então. Bora esperar, tomara que eu seja o Murder, não, eu não sei aqui. Bora lá galera. Bora, tá cá. Ixi, manho. Olha o Murder, larei aí, gente. Olha o Murder. É ver, não, tá aqui não. Não lembro agora. Não lembro agora. Eu não lembro agora, eu só não tenho como um O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 1 e 17 Gente, tá 2 Porque tá 1 hora Atrasado o celular Primeira partida já ganhamos, né? E agora Só esperar, né? Esperar, esperar Tomara que a gente seja o murder! Ah! Eu sabia gente, sabia Fica com esse cara aqui Vai logo o tempo Porquilo Tomara que o ensino Ah! Tire O que é isso? Vem com o... Matei dois Matei só dois Vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, hein, galera Vamos aqui na oficina dois Todo mundo tá vindo aqui Tem um que se chama Murder... Xerife Tamo peladão Se eu tivesse assim eu não falaria isso Tô peladão Tamo peladão Eu não ia falar Ui! Ui! Não me matou? Que bug, gente Eu pensei que tinha um bug Aí ia ser legal Mas não foi bug Ele tava felizão Porque tinha sido um bug E o cara passou do meu lado Vamos observar as outras pessoas Jogar Mas não tem que assistir pra ver ... Vem com quem foi Vem com quem foi E aí Vem com quem fazia Vem com quem foi Estou me dançando! Vamos lá! Pede! Música legal, não é, gente? Os dois sentadão Vamos selecionar Outro mapa, para voltar, voltar, né? Vamos lá Se já está gostando do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho E não está falando, galera Ah, gente Lembra que nesse mapa Nessa descida, né? O cara estava descendo E eu estava atrás dele Aí ele veio pra cá Meu Deus do céu Então tá Gente, quando eu ser o Murder Volto com vocês Gente, eu não fui o Murder Estou Sem minha roupa Sem o meu topé Sem o meu topé Sem meu topé Sem meu topé Sem meu topé E tem que ver Ah, o cara me matou Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like E se inscreve no canal E ative o sininho de notificações Tchau